Você já parou para pensar quem são os grandes responsáveis pelo flagelo da fome? Todos nós somos responsáveis, todos, todos, pela população hoje carente de alimentos, carente de dignidade e que morre de fome, sobretudo nas grandes cidades, nós temos assim situações gritantes, alarmantes, então o flagelo da fome, ele deve bater, deve pesar em nossa consciência sobre as nossas ações. O que nós podemos partilhar? Como vamos entrar em comunhão com aqueles que sofrem? O que nós temos para repartir? Quais são os nossos recursos que podemos abrir mão a fim de que outros tenham também os privilégios e oportunidades que nós temos? No episódio anterior você pôde acompanhar que o desperdício de alimentos reforça a situação de insegurança alimentar de muitas famílias. Mas e agora? O que fazer? É muito importante a gente olhar para o outro, ver quais são as necessidades do outro. A gente acha às vezes que o que acontece não é de nossa responsabilidade. Mas vivemos em coletividade, em sociedade, então nós temos que fazer o máximo possível para melhorar as condições. E quando a gente está desperdiçando um alimento por um lado, a gente está deixando de alimentar um indivíduo do outro lado. Porque se eu estou desperdiçando alimento, eu estou jogando dinheiro fora. Eu gastei para comprar aquilo, para ter acesso, enquanto eu poderia estar ajudando outra pessoa. Então é muito importante a gente ter essa questão de educação na hora de realizar as compras. Nós ainda temos que trabalhar a renda da população, quer dizer, o acesso das pessoas à alimentação. E esse acesso vai vir a partir de uma série de questões que são dadas no sentido de renda, de trabalho, você poder trabalhar. Então a gente tem um nível de desemprego altíssimo. Então nós temos, assim, uma diferença entre pessoas que podem se alimentar, pessoas com elevadíssimo nível de renda e pessoas que têm baixa renda e não conseguem acessar isso. Em Pato Branco, a Pastoral da Solidariedade fica anexa ao Pavilhão São Pedro e atende 250 famílias em situação de vulnerabilidade social. O trabalho é feito por seis voluntárias que atuam nas terças e quartas e todos os bairros do município são atendidos. A ajuda é temporária. A arrecadação dos alimentos é feita nos sábados e no segundo domingo de cada mês, nas celebrações da paróquia São Pedro Apóstolo. O quilo que vem na igreja lá faz a diferença. Faz a diferença muito grande para nós. A nossa cesta são geralmente de 20 quilos, sabe? E é tudo doado. E além das doações nas celebrações, a gente tem também as outras pessoas que doam, sabe? Os empresários e outras pessoas que não querem, são anônimos, né? Eles fazem o seu trabalho sem muito alarde, sabe? Todo mês está ali o quilo, todo mês está ali as cestas, assim. Então a gente agradece muito de coração. Mesmo em meias dificuldades, tem gente que não deixa de ajudar. O que eu ganho se eu tiver a mais, eu divido com quem não tem. Eu não seguro só para mim. Se eu ganhasse por 10 quilos de arroz, se um vizinho não tem, vou doar para o meu vizinho. Porque eu sei o que eu vou dar para ele esses 5 quilos, no outro mês talvez Deus me dá em dobro. Nós também somos responsáveis pela fome. Somos responsáveis quando desperdiçamos alimentos e não acolhemos o próximo. Pensando na campanha da fraternidade, fraternidade e fome, sobrou alimento, você não vai consumir. Dê esse alimento para alguém, né? Tem muitas pessoas que precisam. E não precisa ser uma pessoa necessitada. De vez em quando você faz um prato gostoso, e isso é uma cultura que existia antigamente, né? Você fazia uma coisa e levava um pouco para o vizinho. E isso porque a gente não tinha geladeira, né? E a gente pode fazer isso. É um processo de sociabilidade. Fez uma coisa gostosa, mas fala, olha, esse bolo está meio grande, né? Hoje a gente não pode consumir muito bolo, né? Muito bom, leva para a sua vizinha, para o seu vizinho, para um amigo. Gente, fiz, então vai sobrar? Faça isso. Eu acho que daí tem tudo a ver com a campanha, no sentido de estar pensando. Não só na fome, dá para aquela pessoa que está passando fome. Mas o compartilhar alimento é uma coisa muito rica no sentido de estar trabalhando essa sociabilidade. E aí sim, o alimento não é só alguma coisa que te nutre. Ele tem um valor social no sentido desse compartilhar, que eu acho que é um ponto importante que a campanha trabalha. Se tu tem, doa para quem não tem. Estenda a mão. Por mais que tu tenha a quantidade que tu tenha, não se afrouxe. Vai ali no teu armário, um quilinho de arroz, um quilinho de sal, um de feijão, leva para quem não tem. O que você faz hoje aqui, tu vai colher mais tarde, que é coisas do bem se você fazer. Se fazendo o bem, ajudando alguém, você sempre vai ter o triplo e o dobro. E o que você tem feito para mudar a realidade da fome? O que você tem feito fora trouver aqui?